Manchas vermelhas pelo corpo porque você está tão ansioso, tão nervoso que o seu corpo transparece isso. Você não controla. Não tem jeito de você mudar isso. Não tem jeito. As manchas vermelhas são respondentes emocionais de ansiedade, de nervosismo e você não controla isso. Você controla sim as suas emoções. Olá, eu sou Gislene Esquiedo, criadora do método Apresentação de Impacto e esse é um vídeo super rápido para falar sobre manchas vermelhas quando você está falando diante de uma audiência. Manchas vermelhas, aqueles vermelhões que tomam conta de uma pessoa ou transpirar em excesso ou tremer, mas especificamente manchas vermelhas é o tema de hoje. Quantas pessoas vão falar, né? Ficam com aqueles vermelhões, dá até um medo, tipo, meu Deus, a pessoa está tão nervosa, a audiência começa a ficar preocupada. Enfim, manchas vermelhas pelo corpo porque você está tão ansioso, tão nervoso que o seu corpo transparece isso. Você não controla. Não tem jeito de você mudar isso. Não tem jeito. As manchas vermelhas são respondentes emocionais de ansiedade, de nervosismo e você não controla isso. Você controla sim as suas emoções. Agora, ficou nervoso, ficou ansioso, se você tem já o costume, se seu corpo reage desse jeito ficando vermelho, o que você pode fazer é usar uma blusa como essa que eu estou aqui agora para que tampe o colo do seu rosto. Olha, colo do seu rosto não existe. É porque enquanto eu falava colo, eu pensava que às vezes a bochecha pode ficar muito vermelha. Ok. Usa uma blusa que tampe o seu colo. Porque se você tiver com uma blusa decotada e você já fica vermelho quando você está nervoso, ansioso, e você sabe que se você fala em público, você fica nervoso e você não consegue controlar isso, mudar isso, vá com uma blusa que tampe essa região. Às vezes você vai ter a sensação que o seu rosto está queimando, mas não está. Agora tudo bem, às vezes ficar com a bochecha muito vermelha, a pessoa não vai associar isso diretamente ao nervosismo, a não ser que você esteja tremendo, a não ser que você não saiba onde enfiar a sua mão, a não ser que a sua voz saia a trêmula, aí tudo bem. Aí com certeza ela vai falar, nossa, aquela pessoa está muito nervosa. Então você tem duas saídas. Primeiro, disfarce usando uma blusa mais fechada, como essa que eu estou fazendo agora. E segunda, que com certeza é a mais inteligente, é você controlar as suas emoções. Como é que você controla o seu nervosismo? Porque se você estiver muito nervoso, muito ansioso, você vai passar uma imagem ruim para a sua audiência. Então a dica principal é controlar as suas emoções. E se você quiser saber como controlar as suas emoções, No dia 2 de junho eu vou fazer um workshop online, ao vivo e gratuito. Você pode participar sem pagar nada. É só você se inscrever na descrição desse vídeo ou aqui em cima ou aqui embaixo. Tem um link, clique e inscreva-se porque eu vou ensinar como controlar as suas emoções. Nervosismo, medo, vergonha. Eu vou ensinar nesse workshop. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Quer saber mais? Deixa sua pergunta. E eu te vejo dia 2 de junho no workshop. Beijo e até lá.